O meu choro já não toca Eu quando me diz que me não posso focar E violão Abrocharam-se as cordas E assim desafinar E foram as peinas Da nossa canção Hoje o sol espalha a porta metade Vem surtindo a fechada cortina Vazia o sapo Os espelhos não se encontram mais E os solos perderam a reação Se a tua canção Vai cantar com esse reflém Se a gente morra Se a sua sopa Já nos esforça O show perde a casada Mas iremos achar o tom Um acorde, um molinho, um som E fazer o que fique bom outra vez Posso cantar que a gente vai ser feliz Vai dar mais outra vez no ar O show tem que continuar O show tem que continuar O show tem que continuar